Boa noite. Boa noite. Marina deve anunciar quinta-feira sua posição no segundo turno. Dilma se reúne com aliados em Brasília. Aécio fala a operários da construção civil em São Paulo. Polícia prende suspeitos de arrastão em ruas do Morumbi. Moradores de condomínio recebem cobrança extra de IPTU e afirmam ter sido vítimas de golpe. Espanha monitora dezenas de pessoas que tiveram contato com a enfermeira contaminada pelo ebola. Ministério Público vai à justiça para que a Sabesp não use a segunda cota do volume morto. Moradores de um condomínio reclamam de carnês extras de IPTU que receberam no mês passado. Eles suspeitam que o adicional no imposto seja fruto de um esquema de fraude decorrente da chamada máfia do ISS. Sandra recebeu um carnê extra do IPTU com surpresa. Os valores somados vão ultrapassar os seis mil reais e são retroativos. Se referem a tributos devidos nos últimos cinco anos. E eu fiquei sabendo no momento que eu fui pagar a parcela do mês passado pelo Internet Banking. E pelo Internet Banking já me informaram que eu tinha esse débito. Quando eu vi que era um de vários anos, eu falei, tem algum erro. Desde 2009, todos os 270 condôminos do prédio receberam o IPTU abaixo do que realmente deviam. Mas ninguém se deu conta disso na época. Agora Sandra e os vizinhos suspeitam que o valor a mais no IPTU pode ser resultado de uma ação fraudulenta nos cadastros da Prefeitura. O condomínio tinha sido classificado numa categoria cujo recolhimento do tributo é menor. Situação que foi corrigida, segundo a Prefeitura. Nós não fomos responsáveis por esse não pagamento, né? Esse não pagamento se deve, provavelmente, a algum erro ou alguma coisa errada que foi feita, né? E a gente tem que pagar por isso, né? A suspeita de fraude no IPTU teria sido um desdobramento das investigações sobre a máfia do ISS, o Imposto sobre Serviços. Entre os denunciados estão ex-fiscais e alguns de seus familiares. O esquema foi descoberto em outubro de 2013, após a investigação do Ministério Público e a Controladoria Geral do município. O grupo teria desviado cerca de 500 milhões de reais no recolhimento do ISS, pago por construtoras para obtenção de abitse e, assim, regularizar o empreendimento. Outros edifícios residenciais estão na mesma situação. Mais de 600 casos estão sendo investigados e os moradores também terão que pagar o IPTU corrigido. Em nota, a Prefeitura informou que o contribuinte que não concordar com a correção poderá efetivar uma reclamação num prazo de 90 dias após ser notificado. A Secretaria Municipal de Finanças esclarece que realiza periodicamente a conferência dos dados dos imóveis e toda a cidade e que a correção do cadastro do prédio mostrado na reportagem decorreu de fiscalização de iniciativa da Receita Municipal de São Paulo. A Prefeitura explica que a correção do IPTU sempre terá efeito retroativo se ficar comprovada a incongruência dos dados cadastrais em relação aos anos anteriores. Dinheiro esquecido na nota fiscal paulista já ultrapassa 4 bilhões de reais. As consultas podem ser feitas no site da Secretaria Estadual da Fazenda. O valor é referente aos consumidores que pediram a nota fiscal paulista, mas não resgataram o dinheiro. O prazo máximo para pedir o reembolso ou utilizar o crédito no abatimento do IPVA é de cinco anos. Caso o consumidor não faça o pedido, o dinheiro vai para a conta do Tesouro do Governo de São Paulo. O Estado já liberou os créditos do primeiro semestre. Essa semana, o programa liberou quase 900 milhões de reais. A polícia prende dois integrantes de quadrilha que realizou uma série de roubos no Morumbi, na zona sul da capital paulista. As vítimas eram pedestres e pessoas que esperavam em pontos de ônibus da região na noite de ontem. Em cerca de 10 minutos, a polícia recebeu vários chamados sobre as ocorrências. Ao menos quatro ladrões utilizavam um carro roubado para praticar os ataques. A PM conseguiu chegar até dois dos bandidos através da descrição do veículo que eles utilizavam. Mas um deles conseguiu fugir durante a perseguição. O outro foi capturado e reconhecido por pelo menos nove pessoas assaltadas. Com ele, foram encontrados vários objetos roubados e uma arma de brinquedo. Sobe para 94 o número de ataques em Santa Catarina. Os novos atentados aconteceram entre a noite de ontem e a manhã de hoje. Ônibus foram incendiados em Joinville e Blumenau. Desde o dia 26 de setembro, mais de 50 pessoas já foram presas. Na cidade de Navegantes, duas escolas públicas foram incendiadas. Em uma das instituições, o fogo atingiu duas salas de aula e um depósito de materiais. Em Blumenau, criminosos pediram que os passageiros saíssem de um ônibus e atearam fogo no veículo, que ficou destruído. A Força Nacional de Segurança Pública já atua no estado e um grupo de detentos de diversas prisões foi transferido para Porto Velho, em Rondônia. Segundo a polícia, os ataques seriam comandados de dentro de presídios catarinenses. Ministério Público Federal e Ministério Público do Estado de São Paulo entram com a ação na Justiça para pedir que a Sabesp não utilize a segunda cota do volume morto do sistema cantareira. Hoje, o reservatório operava com apenas 5,6% da capacidade. A imagem é desoladora. Sob a ponte, não há sequer um pequeno curso de água. Este é um dos reservatórios que compõem o sistema cantareira. Fica entre Piracaia e Joanópolis, no interior do estado. Bem perto dali, as bombas instaladas pela Sabesp captam a água do chamado volume morto. Uma reserva técnica que vem mantendo o abastecimento na Grande São Paulo. Seu Pedro comprou um sítio às margens da represa, há dois anos. Se encantou com a paisagem e a abundância de água, agora escassa. Pegar um peixinho e tal, e mesmo para passear beirando a represa lá, era muito agradável. E, de repente, se tornou tudo isso. De vez em quando vem uma chuvinha, mas muito leve para a recuperação de água, não dá. Nem para plantar, não dá. Eu estou com a terra pronta para plantar o milho e a chuva que vem, você sente que é pouca, que o milho nem nasce, se nascer morre. A situação é a mais crítica da história, segundo a Sabesp. Hoje, o manancial opera com apenas 5,6% da capacidade. No mesmo período do ano passado, o volume armazenado era de 40%. O Ministério Público do Estado de São Paulo e o Ministério Público Federal ajuizaram uma ação civil pública na Justiça para pedir restrições e limites ao direito de uso pela Sabesp das águas do sistema cantareira e a proibição do uso da segunda parcela do volume morto. A Sabesp deveria ter entregue ontem à Agência Nacional de Águas um relatório com um novo plano de operação para o sistema. Mas até agora, esse estudo não chegou à agência. A Sabesp não divulgou uma data para o início da captação desta segunda cota da reserva técnica, mas informou que ela só será feita se houver necessidade. Ela deve elevar em 10,7 pontos percentuais a capacidade das cinco represas, com mais de 106 milhões de metros cúbicos. Suficiente, segundo a empresa, para abastecer a grande São Paulo até março do ano que vem. De acordo com a Sabesp, o cronograma de obras para a reserva técnica do sistema cantareira vem sendo cumprido e que, por enquanto, não há prazos legais para a entrega. Os relatórios que estão sendo produzidos serão apresentados conforme a necessidade do abastecimento. Em nota, a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do governo de São Paulo criticou a ação que tenta barrar na justiça o bombeamento de mais água para o sistema cantareira e que pede metas para a recuperação do manancial em cinco anos. A Secretaria não deu detalhes do que julga estar incorreto na ação, apenas esclareceu que esse é um assunto técnico que vem sendo tratado com responsabilidade por todas as autoridades envolvidas. Hoje, aqui em São Paulo, esquentou um pouco mais em relação a ontem e a máxima chegou aos 26 graus. E o tempo ficou firme, sem nenhuma gota de chuva, apesar da nebulosidade. E deve esquentar ainda mais. O sol vai brilhar forte nos próximos dias e a previsão é de muito calor. Vamos ver como fica o tempo amanhã no Brasil e no estado de São Paulo com Mariana Armentano. O ar seco predomina na maior parte do país e as temperaturas disparam ao longo da tarde. No Paraná, o dia fica fresquinho. A capital Curitiba amanhece com apenas 13 graus, mas durante a tarde a máxima chega aos 24. Nas outras capitais do país, faz calor. A máxima vai aos 26 em Salvador, 27 em Belo Horizonte, 29 graus em Porto Alegre, 30 no Rio de Janeiro, 36 em Cuiabá e aos 38 graus em Teresina. Só há previsão de chuva mais significativa no oeste gaúcho, de Rondônia até o norte do Maranhão e ainda na costa leste nordestina, principalmente ali entre Salvador e Maceió. Aqui em São Paulo, o ar fica ainda mais quente e seco e todo o estado terá um dia com bastante sol. À tarde e à noite, há possibilidade de algumas pancadas de chuva na Serra da Mantiqueira, no Vale do Paraíba e na divisa com o sul de Minas Gerais. Pode até chover na região do Cantareira, mas a chuva será bem rápida, restrita a pequenas áreas e não deve mudar o quadro de seca. A máxima chega aos 35 graus em Votuporanga, 33 na região de Ribeirão Preto e também em São José do Rio Preto e aos 30 graus no litoral do estado. Aqui na capital, a noite ainda será fresquinha, mas à tarde faz calor. Nessa madrugada, mínima de 15 e máxima tarde de 28 graus e vai esquentando gradativamente, 30 graus na quinta e 31 na sexta-feira, ainda com muito sol e nada de chuva. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10, com mais informações sobre o tempo em São Paulo. Em São Paulo, Aécio Neves diz que proposta sobre fim da reeleição não depende só dele. Aécio participou de reuniões internas e gravações para o horário eleitoral. Visitou uma obra e realizou um mini-comício com os trabalhadores da construção civil. Estava acompanhado do governador reeleito Geraldo Alckmin e do senador eleito José Serra. Aécio comentou a possibilidade de Marina Silva apoiá-lo. Ela ficou em terceiro lugar no primeiro turno. Ainda não informou sua opção, mas há sinais de que poderá apoiar a Aécio. No entanto, Marina quer que o Tucano inclua em seu programa de governo causas defendidas por ela nas áreas de educação e meio ambiente. A ideia da ex-ministra é definir o apoio a Aécio Neves a partir de itens convergentes nas campanhas dos dois, como a reforma tributária e o fim da reeleição, item defendido hoje por Aécio Neves. Aécio lembrou que a proposta não depende só dele, pois deve ser debatida no Congresso Nacional. O Tucano disse que Dilma desmoralizou a reeleição. Essa mistura sem limites entre o público, o privado e o partidário, como nós assistimos nessa eleição. Se eu já tinha algumas dúvidas sobre a possibilidade, as vantagens da reeleição, eu acho que a presidente Dilma acabou por desmoralizá-la. Aécio disse ainda que conversou hoje por telefone com Beto Albuquerque, que foi vice da chapa de Marina Silva e que, na conversa, cumprimentou Marina pelo desempenho nas urnas. O Tucano informou que deve aguardar com serenidade a decisão da candidata do PSB sobre o apoio no segundo turno. É sim o momento das convergências, é o momento das aproximações. Eu estou muito sereno, vou continuar defendendo aquilo em que acredito e vamos aguardar com muito respeito a movimentação dos outros candidatos. O presidente nacional do PT, Rui Falcão, disse hoje que poderão ser feitas alterações no conjunto de propostas da presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição, para atrair o apoio de Marina Silva no segundo turno. Em Brasília, Dilma participou de encontro com governadores e senadores eleitos no primeiro turno e candidatos que irão disputar o segundo turno. A candidata se reuniu com políticos aliados em um hotel em Brasília para discutir estratégias que devem ser adotadas no segundo turno. Senadores e governadores eleitos, ou que disputarão o segundo turno, aproveitaram o encontro e gravaram depoimentos para um site da militância petista. Fernando Pimentel, futuro governador de Minas Gerais, eleito no primeiro turno, declarou seu apoio. Minas está continuando. Raimundo Colombo, governador reeleito em Santa Catarina, e Marcelo Miranda, governador eleito no estado do Tocantins, também se manifestaram. Eu quero pedir agora a nossa presidente Dilma, que é melhor candidato para o Tocantins e para o Brasil. Na reunião com aliados, Dilma anunciou que o ministro Aloysio Mercadante, da Casa Civil, vai se licenciar para reforçar a coordenação de sua campanha. A ex-candidata Marina Silva, do PSB, divulga a nota sobre o segundo turno e afirma que até quinta-feira vai haver uma definição. A nota destaca que os partidos da coligação promoverão até amanhã, dia 8 de outubro, reuniões de suas instâncias deliberativas para definirem os pontos que consideram relevantes para a formulação de posicionamento conjunto das legendas aliadas. E que na quinta-feira, dia 9, Marina Silva e as demais lideranças dos partidos aliados participarão de encontro para construir um posicionamento comum da coligação sobre a continuidade da disputa pela presidência da República. A nota também destaca que as opiniões dos partidos, dirigentes e lideranças políticas devem ser respeitadas. Mas essas ideias não refletem em nenhuma hipótese a opinião da ex-candidata. A executiva nacional do PPS formalizou em Brasília apoio à candidatura de Aécio Neves. No primeiro turno, o PPS fez parte da coligação de Marina Silva. A direção do PPS espera que os demais partidos da coligação e a própria Marina sigam o mesmo caminho. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Ao votar, a ministra do Turismo, Marta Suplicy, disse que o PT precisa fazer uma reflexão. O governador da Bahia, Jacques Wagner, disse que o PT não está em crise. O que está em crise é o PT de São Paulo. Nenhum dos dois teve coragem de contar o que realmente está acontecendo. Não há crise no PT de São Paulo e realmente o PT precisa refletir sobre o verdadeiro motivo da crise, que é um homem só, que tem nome, tem apelido e tem sobrenome. Chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Ele desalojou Marta Suplicy, Eduardo Suplicy, Aloysio Mercadão, Eduardo Cardoso e tantos outros petistas ilustres da corrida para o governo do Estado de São Paulo e impôs lá um poste que não conseguiu, Alexandre Padilha, não conseguiu sequer o número mínimo de votos do PT no Estado. O PT em São Paulo foi um desastre. A bancada diminuiu, o Suplicy perdeu depois de 24 anos no Senado, mas aí a gente não põe na conta do Lula. Na conta do Lula, nós podemos pôr a derrota de Dilma Rousseff em cinco dos sete municípios do ABC. Quatro para a S. Neves, inclusive São Bernardo do Campo, cujo prefeito, Luiz Marinho, além de queridinho do Lula, é o coordenador da campanha do PT no Estado de São Paulo, o maior fracasso do Brasil. Mas o Lula andou atuando também fora. Atuou no Rio com Lindbergh, Farias, que teve 10% dos votos. Atuou no Paraná com Glaze e Hoffman, que não ia entrar mesmo no segundo turno, porque o Beto Richa do PSDB ganhou, mas ficou em terceiro lugar. Olha, a atuação do Lula na campanha mostra que ele é o grande perdedor no primeiro turno, ainda que Dilma, a sua poste favorita, ganhe no segundo. Agora, o ganhador foi Fernando Henrique Cardoso. Ele saiu vencendo nisso aí, por quê? Ele foi desprezado por Serra e Alckmin nas campanhas anteriores, nas três campanhas anteriores, os três perderam. O Aécio recobrou o Fernando Henrique, trouxe para a campanha e, da atuação do Aécio, defendendo o legado do Fernando Henrique, na briga com Dilma no segundo turno, vai depender a sorte dele. Então, Lula perde e Fernando Henrique sai ganhando, seja qual for o resultado no segundo turno. Agora, podemos voltar a esses assuntos? Quinta-feira estarei aqui direto ao assunto. Até lá. E voltamos a falar sobre o possível apoio de Marina Silva a um dos candidatos do segundo turno. Hoje, ela se reuniu com aliados aqui em São Paulo. A repórter Fernanda Azevedo está em frente à casa onde Marina fica, na capital paulista, e tem mais informações. Fernanda? Gabriel, é grande a movimentação aqui em frente ao prédio, onde Marina Silva fica, em São Paulo, na zona sul de São Paulo. E é grande também a expectativa para a definição da Rede Sustentabilidade, Grupo Político de Marina, sobre qual será o apoio deste grupo. Aqui ao meu lado, Walter Feldman, que é o porta-voz nacional da Rede Sustentabilidade. Boa noite. Bom, quando que esse grupo, o partido, a Rede Sustentabilidade, irá definir o seu apoio? É o pré-partido, né? Aquele que não foi aprovado pelo TSE, mas nós vamos dar continuidade à aprovação logo após o processo eleitoral. Mas nós vamos ter uma reunião hoje da executiva da Rede Sustentabilidade, aqui em São Paulo, mas em teleconferência por todo o país, dada a dificuldade de movimentação de toda a composição da rede. E será definida uma proposta indicativa para a reunião, aí sim, do Diretório Nacional, que será realizado amanhã, à noite, complementando uma discussão que haverá na reunião do PSB e de todos os partidos da coligação, que aí sim, a partir de quinta-feira de manhã, terão a posição final. Agora, hoje, muito se especulou e se disse sobre o posicionamento de Marina de colocar condições ao candidato do PSDB, Aécio Neves, para que ele aceite parte do programa de governo. É esse mesmo o posicionamento da ex-candidata nesse momento? Não, não é esse. A Marina se posicionou logo no encerramento do processo eleitoral, pronunciamento na ação que normalmente os candidatos fazem, aqueles que pedem, aqueles que ganham, e diz que ela proporia à coligação uma postura ativa, protagonista no segundo turno, interpretando as urnas que revelaram um desejo de mudança e que querem uma nova agenda para o Brasil. Ou seja, nós discutiremos esse processo a partir dessas premissas. E a rede, o PSB e os partidos coligados definirão exatamente qual posição adotar. Será uma posição conjunta ou ela poderá estar dividida? Ela poderá estar dividida, mas faremos um esforço de hoje até quinta-feira para que ela seja a mais consensual possível. Tá certo, muito obrigada. Então, boa noite. E os indicativos, então, das posições aí, dessa coligação, então, devem ser conhecidas hoje à noite pela rede Sustentabilidade, amanhã à tarde na reunião do PSB e na quinta-feira, então, a decisão conjunta. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Fernanda. Para o FMI, a economia do Brasil terá em 2014 e o segundo menor crescimento em 16 anos é a sexta vez seguida que o Fundo Monetário Internacional reduz a expectativa de crescimento do PIB do Brasil. De uma expansão de 1,3% a dois meses para uma leve alta de 0,3% no relatório divulgado hoje. Tamanho recuo só foi verificado em 2009, quando o PIB encolheu 0,3%. E o ministro da Fazenda, Guido Mantega, considerou pessimista a previsão do FMI. Segundo ele, a recuperação da atividade econômica no segundo semestre vai levar o país a encerrar 2014 com um crescimento maior. Para o ministro, as estimativas do Fundo Monetário Internacional foram influenciadas pelo baixo crescimento da economia mundial, pela lenta recuperação nos Estados Unidos e pela manutenção do baixo crescimento na Europa. Mantega disse ainda que o governo mantenha a previsão de crescimento do PIB de 0,9% para este ano. Sindicato dos Trabalhadores da USP questiona atraso no pagamento do abono salarial aos servidores da universidade. O pagamento de 28,6% do salário foi uma das principais condições estabelecidas entre funcionários e a instituição para o fim da greve, que durou quase quatro meses. O pagamento deveria ser feito 10 dias após os funcionários terem retornado ao trabalho. Eles voltaram no dia 22 de setembro. Em nota, a USP afirmou que o acordo ainda não foi homologado pela justiça e que fará o pagamento até o dia 10 deste mês. O prêmio Nobel de Física vai para três cientistas japoneses e um nipo-americano. Eles inventaram a lâmpada de LED azul. Os cientistas japoneses, Isamu Akazaki Hiroshi Amano, Suji Nakamura, este naturalizado norte-americano, inventaram o diodo emissor da luz azul, conhecido como LED azul. Era o elemento que faltava para que a luz LED pudesse ser usada na iluminação comum. O Comitê do Nobel destacou que o LED azul mais eficiente e sustentável com o meio ambiente se inscreve no espírito de fazer invenções que geram grande benefício à humanidade. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Eu quero falar hoje sobre o Papa Francisco. No domingo ele abriu um sínodo extraordinário no Vaticano. Convocou sempre 91 bispos e cardeais para discutirem durante duas semanas e a portas fechadas questões ligadas à família que há mais de 30 anos um Papa não convocava um sínodo extraordinário. Um sínodo não é uma assembleia que decide. Não é um colegiado que redige um texto com decisões que os católicos deverão obedecer. O que o Papa quer é sentir a correlação de forças entre conservadores e liberais. O Papa Francisco não colocou em pauta assuntos bombásticos como aborto, a eutanásia ou celibato clerical. Mas ele liberou a discussão sobre anticoncepcionais e o batismo de crianças de casais homossexuais. O Papa também quer que o sínodo discuta a relação da Igreja com casais em que um dos cônjuges tenha sido divorciado. Esse Papa argentino é um dos grandes políticos da história do catolicismo. Eu acreditava no ano passado que ele seria basicamente um conservador. Não foi nada disso. Ele não para de emitir sinais. Há três semanas ele casou ex-divorciados ou casais que já tinham filhos. Logo depois, demitiu um bispo paraguaio acusado de acobertar casos de pedofilia. Com relação ao sínodo, ele conhece a turma dele e sabe que precisa avançar com muito cuidado. O Partido dos Bispos Conservadores se mobilizou e lançou a Deus um documento contrário a qualquer mudança. O grupo é liderado por um cardeal alemão, Gerhard Müller. Há um outro cardeal que é uma espécie de líder do Partido Liberal e que também é alemão. Ele se chama Walter Kasper. Pois imaginem que o Papa designou Kasper como chefe das discussões que começaram no domingo. O Papa Francisco é um pouco parecido com João XXIII, que há meio século convocou o Conselho Vaticano II e virou o catolicismo de pernas para o ar. Comperdando a comparação, esse tipo de Papa acredita que a igreja é como bicicleta. Se parar, cai. É assim que o mundo gira. Boa noite. Prefeitura anuncia a construção de ciclovias em 12 pontes que passam sobre os rios Tietê e Pinheiros. A videorepórter Renata Falzoni acompanhou o anúncio feito pelo prefeito Fernando Haddad. Hoje, São Paulo tem 28 pontes sobre os rios Pinheiros e Tietê, sendo que nenhuma dessas pontes está sinalizada para a circulação de pedestres e ou ciclistas. A população é obrigada a atirar-se no meio dos carros em travessias tão arriscadas quanto inconfortáveis. Tem um monte de alça de acesso para todo lado. Eu fui parar para lá, não conseguia voltar para cá. Você atravessa no meio do trânsito, sem sinal, sem faixa. O perigo é iminente. Se vai atravessar por baixo, a calçada é estreita, porque fizeram há muito tempo atrás isso. Atendendo a uma antiga reivindicação dos ciclistas, em especial os da Zona Norte, a prefeitura apresentou estudos para 12 dessas pontes. Pedestres e ciclistas serão incluídos em 10 pontos sobre o rio Tietê e duas sobre o Pinheiros, previstas para serem entregues até o final de 2015. Nós temos que dar cada vez mais para o paulistano as condições dele repensar os seus hábitos, repensar a sua mobilidade, para que ele aproveite mais a cidade, para que ele se sinta mais seguro na cidade. Então, pedestres, ciclistas e usuários de transporte público são, efetivamente, pessoas que precisam ser estimuladas, porque elas contribuem com a funcionalidade da cidade. Atravessar uma ponte a pé de bicicleta, o senhor já experimentou? É arriscado ainda. Porque o pedestre, o ciclista, ele não consegue enxergar o carro, porque o carro vem nas costas dele e vem em curva. E você tem uma espécie de um ponto cego, do ponto de vista do olho, tanto do olho do pedestre, do ciclista, como do carro. Quando você reduz muito a velocidade, você cria um congestionamento grande nas marginais. Então, por isso que ninguém nunca mexeu com as alças na cidade. Agora nós estamos buscando uma solução de compartilhar redução de velocidade, melhorar a sinalização. Ainda este mês, a ponte da Casa Verde será a primeira. Com isso, a rede cicloviária em construção será interligada para além das fronteiras dos dois principais rios desta cidade. Em uma terceira etapa, outras 16 pontos serão estudadas, caso a caso. Outra promessa são as operações urbanas. Todas elas contarão com ciclovias e calçadas, independente do plano dos 400 quilômetros da rede cicloviária. Para adequar a travessia sobre o rio Pinheiros, pretende-se que as futuras obras de compensação sejam ciclopassarela sobre o rio, com eventual acesso à atual ciclovia que beira as duas margens. O que está existindo é uma mudança de conceito, uma mudança de filosofia. E, na verdade, nós estamos olhando o pedestre e o ciclista numa outra ótica. De acordo com o secretário Gilmar Tato, nenhuma das pontes deve ser interditada durante a realização das adaptações. E agora as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. A seleção brasileira de futebol realizou na madrugada de hoje, horário de Brasília, o primeiro treino visando o jogo contra a Argentina na China. Mas nem todos os jogadores participaram da atividade, não é isso, Celso? Pois é, Gabriel. É que os jogadores foram se apresentando aos poucos. Por isso, nem todo mundo participou da atividade com bola, o que deve ocorrer logo mais em novo treino de preparação para o Superclássico contra os argentinos. A seleção brasileira fez na manhã de hoje o primeiro treino com bola em Pequim. O palco da atividade foi o Olympic Sport Center Stadium, local que não é utilizado desde as Olimpíadas de 2008. Dunga comandou um trabalho com 17 jogadores, sendo dois goleiros, Jefferson do Botafogo e Rafael Cabral do Napoli. Depois de uma atividade física, os atletas de linha foram divididos em três grupos para um coletivo em campo reduzido. O Brasil enfrenta a Argentina no sábado, às 9h05 da manhã, horário de Brasília, em partida válida pelo Superclássico das Américas. A Brasília e a Argentina não tem favorita, é um superclássico mundial aí. E realmente é muito equilibrado, são duas grandes equipes, duas grandes seleções e tenho certeza que vai ser mais um belo jogo equilibrado ali também. Companheiros no Barcelona, Messi e Neymar vão se enfrentar mais uma vez. E tem gente no time brasileiro que prefere o futebol da Joia Tupiniquim. Não tive oportunidade de jogar contra o Messi ainda, mas contra o Neymar a gente jogou contra algumas vezes, então para mim é um jogador mais completo que vai buscar o jogo, que finaliza com as duas pernas, que é rápido. Eu acho ele assim mais completo. Calouros na seleção, os laterais Dodô e Mário Fernandes estão ansiosos em terem uma oportunidade de jogar. Se eu participar desse jogo vai ser seguramente uma emoção importante e estou sonhando com esse momento. Muito feliz pela oportunidade, agradeço muito a Deus por estar aqui e agora treinar, treinar bastante para que quando chegar a hora do jogo a gente estar preparado para ganhar a partida. Depois do duelo diante da Argentina, a seleção brasileira joga no dia 12 de novembro contra a Turquia em Istambul e no dia 18 do mesmo mês encara a Áustria em Viena. E apesar do jogo da seleção, o campeonato brasileiro não para. A data FIFA não é respeitada no Brasil, infelizmente, então times como Cruzeiro e Corinthians, que se enfrentam amanhã pelo Brasileirão, vão jogar desfalcados. De certa forma, são punidos pela qualidade. Corinthians que vê nessa partida uma grande chance de voltar ao G4. Já virou rotina. O último treinamento do Corinthians antes das partidas está sendo assim, com portões fechados para os jornalistas, que só podem entrar no CT para acompanharem a movimentação final dos atletas. E por isso, o time que amanhã enfrenta o Cruzeiro ainda é um mistério. Ralf se recuperando de lesão é a dúvida. Além disso, Mano não conta com Elias e Gil, que estão na seleção brasileira, Guerreiro na peruana e Lodeiro na Uruguaia. Se Ralf for vetado, Danilo pode entrar no meio campo. Para a vaga de Gil, Felipe entra na zaga. Bruno Henrique será mantido no lugar de Elias. E para o ataque, Luciano deve aparecer no lugar de Guerreiro. Mas o time só deve ser definido ao término desse treinamento. Vale lembrar que o timão está na sexta colocação, com os mesmos 43 pontos do Atlético Mineiro, que está em quarto lugar. E para não se distanciar do G4, vencer é quase obrigação na partida de amanhã. A equipe segue viagem para Belo Horizonte. E o provável Corinthians para enfrentar o Cruzeiro amanhã no estádio do Mineirão, terá Cássio no gol, Fagner pela direita, Felipe, Anderson, Martins e Fábio Santos. No meio campo, Ralf ou Danilo, esta é a dúvida. Mais Bruno Henrique, Petros e Renato Augusto. No ataque, Malcom e Luciano. O São Paulo também joga amanhã. E a novidade é a volta do técnico Muricy Ramalho, recuperado de um problema no coração. O treinador estará no banco e estará comandando a equipe contra o Atlético Paranaense no Morumbi. Um rachão descontraído e animado, cheio de gols, com um susto, como o de Paulo Henrique Ganso após uma dividida. E a presença do zagueiro Antônio Carlos, que havia sentido dores após uma pancada na coxa no treino da segunda-feira, mas treinou normalmente. Ele e Paulo Miranda são os únicos zagueiros em condições para serem escalados por Muricy Ramalho, que terá ainda a volta de Denilson e Luiz Fabiano. A presença de Luiz Fabiano na equipe ainda é incerta. Isso porque, durante a semana, Muricy Ramalho não deu pistas a respeito do time titular que enfrenta o Atlético Paranaense esta quarta no estádio do Morumbi. Luiz Fabiano é o terceiro maior artilheiro do tricolor, com 194 gols. O fabuloso poderá completar 300 jogos pelo clube, uma marca expressiva. E a pontaria parece que está mais do que calibrada. Permanece crítico, porém estável, o estado de saúde do piloto Júlio Bianchi, da Marúcia, que sofreu um grave acidente no último domingo, no grande prêmio do Japão de Fórmula 1. Hoje, a equipe divulgou um comunicado sobre o estado de saúde do piloto. Ele sofreu uma lesão acional difusa, ferimento grave no cérebro, causado por desaceleração e choque com a parede craniana. Esse problema não tem melhora e pode deixar sequelas sérias. Hoje, os pais do piloto e dois especialistas chegaram ao Japão para acompanhar o tratamento. A Federação Internacional de Automobilismo já iniciou as investigações sobre as circunstâncias do acidente com o piloto francês. Por hoje é só, Gabriel. Muito obrigado, Celso. Boa noite. Até amanhã. Estela, com você? Com a aprovação do novo plano diretor em junho, a cidade de São Paulo voltou a ter zonas rurais. E a nova classificação dessas regiões pode beneficiar pequenos produtores que enfrentam dificuldade de se manter em meio ao crescimento desordenado da capital. Pede pêssego, chuchu, tomate. Em plena cidade de São Paulo é como agricultor que seu Jorge mantém o sustento da família há 25 anos. Aposentado como produtor químico, ele mesmo planta, colhe e vende o que cultiva na propriedade de 15 mil metros quadrados. Aqui era uma área só de capinzal aí, que não dava nada, não produzia nada. Nós estamos transformando ela em uma área produtiva. Olha aqui, ó. Desde julho, com a aprovação do plano diretor municipal de São Paulo, esta terra voltou a ser considerada como propriedade rural. A atividade agrícola desenvolvida por seu Jorge é o que caracteriza o terreno. De acordo com a prefeitura, a zona sul é a que concentra o maior número de propriedades rurais. São 316 cadastradas, seguida pela zona leste com 79 produtores. Por último, vem a zona norte com 40. Não existem, até agora, cadastros nas demais regiões. Em 2002, a classificação como propriedade ou zona rural tinha deixado de existir em São Paulo. Agora, essas denominações voltaram e até mesmo os parques da capital paulista também são classificados como zonas rurais. Com o novo plano diretor aprovado, 30% da cidade de São Paulo é considerado como zona rural, que são áreas de preservação e recuperação ambiental. Aqui no extremo da zona leste, é nítido identificar o motivo pela dificuldade de manter essas áreas verdes aqui na capital. Neste riacho, em cidade Tiradentes, funcionava um pesqueiro. Mas o avanço de indústria e residências poluiu a água e apenas algumas espécies de rãs ainda sobrevivem. Comprar uma propriedade na área mais valorizada, isso é muito caro. Então, tradicionalmente, houve uma grande disputa entre o proprietário daquela chacrinha que ainda queria manter a sua horta, o seu pomar, e o avanço dessa urbanização. Em exercício, há menos de três meses, o novo plano diretor da cidade visa diminuir os impostos dos pequenos agricultores para incentivar a preservação ambiental. Ter facilidade para ele acessar o crédito, ele ter um dinheiro para comprar um trator, uma muda, ele ter uma capacitação para modificar da agricultura tradicional para a agricultura orgânica, e isso a prefeitura vem trabalhando com muito afinco, e também ter, além da produção dele, o lugar que ele possa comercializar. É muito importante a manutenção das áreas verdes, principalmente nas cabeceiras dos rios, que abastecem o município, aqui nós temos o rio Aricandu, porque você tem toda a questão da proteção desses mananciais, permitindo com que a vida aquática continue sobrevivendo, peixes e outros animais aquáticos, e também tem a permeabilização dessas águas, não causando problemas como enchentes e outros danos. A seguir, na Espanha, autoridades monitoram mais de 50 pessoas que tiveram contato com a enfermeira infectada com ebola. E o grupo terrorista Estado Islâmico está perto de conquistar importante cidade da Síria. O órgão de direitos humanos afirma que mais de 400 pessoas morreram nos combates. Sete vereadores de São Paulo, incluindo o presidente da Câmara e o líder da oposição, deixarão o cargo porque foram eleitos deputados. Com isso, a composição de forças da casa deve ser alterada. Na primeira sessão, após o primeiro turno, o clima já era de despedida. Sete dos 55 vereadores vão deixar o mandato após dois anos para assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados. Ao todo, 20 vereadores de São Paulo disputaram as eleições deste ano, incluindo a de governador. O PSD, partido do ex-prefeito Gilberto Kassab, perde três de seus oito vereadores. Goulart foi eleito deputado federal, Marta Costa, deputada estadual e Coronel Camilo, também deputado estadual. Outro representante da área policial, Coronel Telhada, do PSDB, vai para a Assembleia Legislativa. Os dois ex-PMs prometem formar uma bancada ainda mais forte no âmbito estadual. E a leitura que a gente faz é que a população de São Paulo está preocupada com a segurança pública. São cinco eleitos na Assembleia aqui, um promotor, um delegado e três coronéis, mais dois na área federal. Pela primeira vez, São Paulo tem representante da Polícia Militar lá. Espero fazer a diferença lá, assim como a gente aplicar essa experiência de comando geral, mais essa experiência política da Câmara, agora na Assembleia Legislativa. Trípoli do PV também conseguiu uma das vagas na nova Assembleia Legislativa do Estado. As eleições também devem alterar o equilíbrio das forças entre o governo e a oposição aqui na casa. O atual presidente da Câmara, o vereador do PT, José Américo, foi eleito deputado estadual. E o líder do PSDB, o vereador Floriano Pesaro, vai assumir uma cadeira na Câmara Federal em Brasília no ano que vem. Os novos vereadores, os suplentes, são vereadores muito distritais. Então, são vereadores que são muito dependentes do trabalho da prefeitura nas suas bases. A tendência dos suplentes é sempre, em geral, é sempre serem mais adesistas, mais governistas. Nós vamos lutar, e lutar muito, para que o PSDB continue tendo uma ação proativa, uma ação de responsabilidade, de ser oposição naquilo que é importante e de apoiar aquilo que é o interesse público. As eleições para o novo presidente da casa acontecem no dia 15 de dezembro. Eu acho que o desafio é, eu acho que desenvolver, de debater e votar a lei de zoneamento, que concretiza o plano diretor, os planos diretores regionais, discutir outras hipóteses de operação urbana na cidade para promover o desenvolvimento econômico da cidade. No ano que vem, assumem sete suplentes das coligações dos eleitos. Vadimutran, do PP, Jonas Camisa Nova, do DEM, Quito Formiga, do PR e três do PSDB, Adolfo Quintas, Aníbal de Freitas e Salomão Pereira. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Jornal da Gazeta recebe hoje o deputado estadual de São Paulo mais votado nessas eleições. Fernando Capês, procurador de justiça licenciado, reeleito com 306.628 votos para um terceiro mandato. Parabéns, deputado. Obrigado, Marisa. Essa eleição, sempre a reeleição, é a subscrição do eleitor ao trabalho do parlamentar. E a que o senhor atribui tantos votos, comparado a outros que o senhor teve em legislaturas passadas? Foi uma questão de estratégia ou é a área onde o senhor atua, porque são as questões da segurança pública? Olha, Maria Lídia, eu vou ser bem sincero com você. O grande segredo da política é que não tem segredo. Eu trabalhei praticamente todos os dias do meu mandato. Atendi prefeitos do estado inteiro, vereadores, viajei para todas as regiões, fiz algumas leis que tiveram grande repercussão, como a lei que proíbe o cheque calção nos hospitais. Atuei em diversos segmentos da área de segurança, das carreiras jurídicas, dos advogados. Fiz muitas palestras para estudantes e atendi as regiões, os prefeitos. Então, tudo acaba sendo, vai sendo cumulativo. Eu acredito que foi o reflexo de um mandato vivido intensamente e de uma campanha bem feita. Agora, é interessante que o seu nome, ele aparece muito vinculado às questões da segurança. As pessoas o reconhecem assim. Que o senhor tem essa sensibilidade para essa questão, que é o tormento de tanta gente. Até do governador do estado. Mas, é interessante que outros parlamentares, nós mesmos mostramos agora, né? O coronel Camilo, o coronel Telhada, o delegado Olim, que são pessoas também que são voltadas para as questões da segurança pública e que tiveram uma votação muito expressiva. E já tem até uma coisa jocosa que fala, ah, eles compõem a bancada da bala. Bancada da bala. O senhor compõe a bancada da bala? Não, eu não compõe a bancada da bala, mas evidentemente que você tem um promotor de justiça que é professor de direito penal. Tem um delegado de polícia atuante, atuou no Garra, no Gói, muitos anos. Um coronel que foi comandante da rota. Um que foi comandante geral da polícia militar. Evidente que são pessoas que têm muita prática, muita experiência nessa área. Vai ter um debate muito rico na questão da segurança pública. Porque eu tenho certeza que os projetos que vierem a ser enviados para a Assembleia vão sofrer amplo debate e vão ser aperfeiçoados. Eu acho que vai ser uma bancada, não da bala necessariamente, uma bancada da segurança pública, muito importante. Agora, deputado, é interessante. O senhor teve uma votação que o credenciava para facilmente vencer como deputado federal, para a Câmara Federal. E por que o senhor não quis? O senhor já está na terceira legislatura em São Paulo, diferente dos seus pares. Vários querem dar esse salto. Por que o senhor quis ficar em São Paulo? Olha, por duas razões. Se eu fosse candidato a deputado federal, eu seria o quinto mais votado. Seria o Russomano, o Tiririca, o Feliciano, o Bruno Covas, o Rodrigo Garcia e eu. Seria o sexto colocado. Mas nós optamos em fazer uma dobrada com o deputado Bruno Covas para unir dois nomes que nós reputávamos dois nomes fortes do PSDB e atuarmos sincronizadamente. E, além disso, eu tenho ainda um péssimo hábito dos tempos do Ministério Público. Eu gosto de terminar tudo o que eu começo. E eu deixei alguns projetos na Assembleia Legislativa que eu não queria abandonar e ir para o Congresso Nacional. Ah, mas se for assim o senhor não sai mais. Porque sempre o senhor vai ter coisa em andamento. É verdade. Mas tinham dois, o tráfico, o que reprime o tráfico de mulheres para fins de escravidão sexual e um que dá mais transparência às emendas parlamentares e deputados. Bom, nós observamos nessa eleição o governador Geraldo Alckmin, que ganhou naquele percentual de 57,31%, muito elevado. É, foi um plebiscito, né, muitas vezes. É, o senhor há pouco me dizia isso, né, foi um plebiscito. E aumentou também o número de parlamentares do próprio PSDB, da bancada de Geraldo Alckmin, dos partidos que estão com ele. Qual seja Alckmin, tem uma maioria folgada na Assembleia Legislativa. Isso quer dizer que já fica definido o seu alinhamento com o poder executivo e uma espécie de submissão ao governador? Olha, Marília, não se trata de submissão. A gente tem que entender o seguinte, o eleitor, 60% dos eleitores disseram, Eu estou satisfeito com a administração do governador Geraldo Alckmin e acho que, sobretudo, satisfeitos com a seriedade e a maneira prudente, cautelosa com que o erário, o patrimônio público, é gerido pela administração Geraldo Alckmin. Isso ficou muito claro. Então, nós que damos sustentação a essa linha de administração, temos o dever, já que somos da bancada aliada, de procurar facilitar ao máximo que o governador Geraldo Alckmin continue com a sua administração séria, competente, com São Paulo no rumo certo. Agora, evidentemente, os projetos que vierem têm que ser analisados. Eu mesmo apresentei várias emendas. Ao longo desse mandato, eu fiz quase 500 emendas a projetos apresentados pelo poder executivo. Uma dessas emendas mudou o projeto, inclusive. Quer dizer que não é uma questão de um, dois, três marcha e que você sai marchando? Não, eu acho que é uma questão de uma aliança responsável, sem tomar lá da cá, sem chantagem e de maneira construtiva. Eu sou um daqueles que entende que o governador Geraldo Alckmin fez uma grande gestão e tem todas as condições e vai ter todo o apoio para continuar gerindo com a mesma competência e seriedade o Estado de São Paulo. Como é que o senhor entende o número de abstenções, que foi tão elevado, quase 20% em São Paulo? O que é isso? Que recado foi esse das urnas? Estão cansados dos políticos. A propaganda do Tiririca foi uma das questões mais geniais. Genial? Genial. O marqueteiro dele é fantástico. O que ele fez? Ele falou, exagera no ridículo. Seja o mais ridículo possível, porque todos os eleitores que estiverem irritados, cansados, achando que o Congresso Nacional, que os políticos são ridículos, vão votar em você. Esse é um grande recado para todos os políticos. Ou seja, se apresentem mais para a sociedade, mostrem-se mais úteis e importantes para a sociedade, porque ela não está fazendo essa leitura. Muita gente que estava na fila estava reclamando de ter ido votar. Agora, deputado, vários analistas comentaram que isso que o senhor chamou de genialidade pode ser contraproducente para a credibilidade de políticos e da política. Porque aquilo que o Tiririca fazia, que era muito engraçado, a gente achava engraçado, beirava o escárnio no trato de algo que é fundamental para a vida do país, que é a representação no legislativo, que é uma sustentação da democracia. Então, quando o senhor fala genialidade, aquilo foi genialidade para o bem ou para o mal para a democracia? É uma pergunta excelente e precisa. A genialidade é um conceito que não está necessariamente ligado à moral. Foi uma genialidade imoral. Foi uma genialidade voltada para o mal. Ou seja, vamos perceber qual é a perspectiva do eleitor e vamos explorar do lado mais negativo possível. Esse tipo de genialidade que foi, eu fui até de certa forma irônico, mas foi genial, a meu ver, ela inclusive fere a legislação. Porque você está levando um candidato a buscar uma vaga no parlamento, achincalhando aquilo que ele vai fazer, sem proposta, sem conteúdo. Ou seja, a minha proposta é mostrar-me o quanto ridículo eu sou para que o eleitor que acha o Congresso Nacional e a política ridícula vote em mim. A minha última questão é sobre o desempenho do PT em São Paulo, o estado onde o PT nasceu e desenvolveu e criou os seus principais líderes. O que aconteceu com o PT que teve perdas tão expressivas aqui na Assembleia Legislativa para o Congresso Nacional? Perdeu o suplici, 24 anos eleito senador, inclusive o candidato ao governo do estado. Que análise o senhor faz? O que aconteceu? Bom, as urnas não mentem, as urnas não mentem. Cabe ao PT analisar o que o eleitor pensou. E eu mais ou menos tenho uma ideia. O eleitor de São Paulo é um eleitor crítico. Já elegeu o Fernando Haddad, elegeu a Marta Suplicy, elegeu o Lula duas vezes presidente da República. Ele é um eleitor independente, de quem não está preso a nada. É muito pouco intenso a ter o seu voto comprado, seja por um benefício ou outro. Então ele é um eleitor crítico, independente, que trabalha e está analisando as coisas. O eleitor votou pela seriedade de gestão. Esse foi o critério. O PT, por todos esses escândalos, passou uma imagem ao paulista claramente de falta de seriedade. Muito obrigada, deputado. Mais uma vez, eu o cumprimento pela conquista de tantos votos. Espero que o senhor faça por merecer. Continue fazendo por merecer. Muito obrigada. Uma boa noite. Estela. Turquia diz que a principal cidade curda, perto da fronteira com a Síria, está para cair nas mãos do Estado Islâmico. Em visita a um campo de refugiados sírios, o presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, disse que a cidade síria curda de Kobani estava prestes a cair nas mãos do Estado Islâmico. Ataques aéreos da Coalizão Internacional, liderada pelos Estados Unidos, até agora não conseguiram impedir o avanço sobre a cidade. O Observatório Sírio de Direitos Humanos, grupo que monitora a situação no país, disse ter documentado 412 mortes de civis e combatentes durante a batalha por Kobani, que começou há três semanas. Estima-se que 180 mil pessoas da região tenham fugido para a Turquia com o avanço do Estado Islâmico. Chega a 53 o número de mortos na erupção do vulcão do Monte Ontaki, no Japão. As buscas foram retomadas depois de três dias de interrupção por causa do tufão Fanfone, que atingiu grande parte do Japão. Dois corpos foram encontrados em meio a uma camada de cinzas. Dez pessoas continuam desaparecidas. O vulcão do Monte Ontaki entrou em erupção há dez dias, lançando cinzas e rochas quando cerca de 300 pessoas subiam a montanha. A maioria conseguiu abandonar a zona de perigo, mas cerca de 60 pessoas podem ter morrido, atingidas principalmente pelas pedras. Autoridades espanholas de saúde monitoram mais de 50 pessoas que tiveram contato com a enfermeira, que contraiu o vírus ebola, no hospital de Madrid. A União Europeia pediu que as autoridades espanholas investiguem como foi que a enfermeira se contagiou. Ela fazia parte da equipe que tratou de um padre espanhol que morreu de ebola no mês passado, no hospital Carlos III, em Madrid. Todos os protocolos de segurança teriam sido seguidos. A enfermeira é o primeiro caso de ebola contraído fora da África Ocidental. Não há informações sobre o estado dela. As autoridades monitoram cerca de 50 pessoas com as quais a enfermeira teve contato nos últimos dias, antes de apresentar os sintomas. O marido está em quarentena. O cachorro da família terá que ser sacrificado. O caso na Espanha acontece ao mesmo tempo em que a Organização Médicos Sem Fronteiras informou que um de seus colaboradores de nacionalidade norueguesa contraiu o vírus em Serra Leoa e foi levado para tratamento na Noruega. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Marina deve anunciar quinta-feira sua posição no segundo turno. Dilma se reúne com aliados em Brasília. Aécio fala a operários da construção civil em São Paulo. Polícia prende suspeitos de arrastão em ruas do Morumbi. Moradores de condomínio recebem cobrança extra de IPTU e afirmam ter sido vítimas de golpe. Espanha monitora dezenas de pessoas que tiveram contato com a enfermeira contaminada pelo ebola. Ministério Público vai à justiça para que a Sabesp não use a segunda cota do volume morto. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br barra Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10, uma excelente noite para você. E nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Confira a visão feminina da atriz Mara Carvalho no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite. Música 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 Música